Sim, galera, vocês não ouviram errado. Em pleno 2023, eu vou fazer um Pokémon da sorte, um Poké-sorte, não sei como vocês vão chamar. Mas eu tava assistindo alguns vídeos antigos de Lucky Pixelmon e bateu aquela saudade, porque eu tinha esquecido o quão divertido era fazer vídeos desse estilo. Então eu resolvi fazer um Pokémon da sorte em pleno 2023. É, é isso aí mesmo. Meu parceiro Pablo, então é por esse motivo que eu te amei. Cadê você, mano? Ai! Mano, por que você já começa gritando, velho? Por que você não é uma pessoa normal? Cadê você, cadê você? Eu tô aqui, eu caí da árvore, mano. Ah, mano, eu sei que é um expert em Pokémon, vai ser o seguinte, ó. Aqui nesse baú, tem várias Lucky Pixelmon e a gente vai ter, tipo, rodadas. Vai ter primeiro a rodada aqui da Poké-sorte de Lucky Normal, depois até a de Ultra Beast e, por último, a de Lendários. E sim, mano, é o Pokémon da sorte em pleno 2023. O que você acha disso? Ó, mano, eu achei injusto porque eu tô com o Park Boy e você tá com o Master. Ah, você quer ficar... Não, 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 pode ficar com o Master aqui, ó. Eu curto mais a Park Boy mesmo, tá? Sério? Tá. Não, tá bom, então. Tá bom. Mas e aí, Pablo, vamos começar aí? Você acha que você vai ganhar, mano? Eu acho que sim, você é muito fraco, mano. Sabe onde vai decidir a sorte? Oi? Mano, o vencedor vai ganhar o PVP inicial, mano. Solta-se o Pokémon inicial aí. Ah, não, 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 não. Eu não sabia disso, não, mano. Pegou o Pokémon lá, não, eu não sabia disso. Mano, por quê? Qual Pokémon inicial você pegou? Ah, pegou o Shin Charm, mano. Ah, mano, ele tá bom, velho. O meu Pokémon é o Scorbunny, velho. As doenças de fogo. Vamos aí, vai. Ó, lancei aqui. Cara, o meu não tem nem ataque bom, mano. Você já vai... Você deu até o Ember, esse pá, velho. E por que o rabo do seu tá com chamas azul? O meu especial. Ah, pode crer, mano. Entendeu, 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 entendeu? Aí, eu tô terminando a dano em você. Nossa, você errou a ta... Não, mano, é que você chapou, mas... Ah, pelo menos você diminuiu minha defesa, velho. Eu acho que você vai dar muito mais dano agora. Ah, eu tô falando? Machucou? Eu acho que você vai ganhar, mano. Você vai ganhar com... Com certeza você vai ganhar, com certeza. Não vou, não é possível, mano. Você vai ganhar. Não, não, você só pegou um Pokémon mais rápido, né? Então, aí, vamos começar então com as Pokébola... Pokébola não, porque eu tô chamando isso aqui de Pokébola, velho. Vamos começar então com as Lucky Block normal, velho. Vai, abre você primeiro aí. Vamos ver quem vai ter mais. Ah. Só primeiro, só primeiro. Nossa. Ah, não. Não, mentira, 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 mano. Sou muito sortudo. Que cara é mentira. Sou muito sortudo. Ah, mano. Vou ver a sua primeira. Boa, boa, moleque. Cai. A sua primeira. É que pior que isso tem. Deixa eu tirar ela aqui. Nossa, Paulo, você é muito... Mano, você não tem sorte. Tá, eu já vou começar aqui a abrir, porque, mano, eu acho que isso... Ah, não. Que isso, velho. Ô, ô, Pablo. Você é falando? Não, 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 essa mentira. Ô, Pablo, ô, Pablo. Não. Ô, Pablo, o Kartana. Eu vi, eu vi. Ah, mas aí, você pegou um Pokémon bom. Que isso, Pablo, eu ganhei aí, cara. Não tem como. Cara, eu consegui pegar um lendário e três outra bichas. Você pegou ali um lendário, mano. Eu tô com vontade de roubar ele de você, velho. Você não tem como, que eu tô batendo no... Ah, mentira! É verdade. Não, não pode roubar, não pode roubar. Não, então é uma nova regra que não pode roubar agora. Não, não pode roubar. Não, agora não. Eu coloco essa regra faz tempo, mano. Você só não ouviu. Mano, porque se tu jogar pokébola, eu vou jogar a pokébola dele, velho. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser esperto. Eu vou tacar meu pokémon pra miúpar level, entendeu? Ah, não, é verdade, é verdade. Nossa, você pensou muito, cara. Essa ideia, eu não tive essa ideia. Você foi gênio. É, a bota inicial, né? No time principal. Mano, tem que ter? Tá, pode ter o inicial, mano. Então, fecha aí, então. Tá, quando você quiser começar. Aqui, ó, já tô pronto. Já abri aqui os pokémons. Deixa eu só ver o negócio. Eu só... Mano, você já abriu todas as ockblock? Nossa, já, mano. Calma aí, então. Cara, os meus pokémons veio bom, mas eles veio bem ruim de ataque, velho. Tá, calma. É, eles estão bem ruim, mano. Você abriu todas? Abri, as 12, velho. Primeiro 12 normal e depois vai evoluindo. Então, fecha aí, então. Você já abriu suas 12 normal? Bota duas, uma, dois. Tá, agora você tá pronto pro primeiro PVP? Pablo, lembrando, né? Quem é a duas é o grande vencedor. Até porque são três rodadas. Tá, já ganhei uma no início, então vai dar uma zero, né? Se eu ganhar agora, GG, vamos ganhar isso. Você quer contar no início? Não. Ah, então tá bom, então. Não, pode ser, não. Pode ser, pode ser. Mano, eu não sei qual pokémon você... Por que eu comecei? Por que você começou com o seu tintear, mano? Cala a boca, mano. Eu comecei errado, mano. Ah, para que pokémon roubado. É o nível 70 contra o nível 12, né? Não tem muita coisa pra se fazer. Beleza, então. Vamos lá. Uh, mas você vai tomar ataque de fogo, cara. Eu acho que ela tem fraqueza com ataque de fogo, hein? É? Eu acho que sim, se eu não me engano. Tá ligado que sou o Blacéfalo, né? Aham. Com esse pokémon na palma da minha mão. Conhece mesmo? Aham. Mas você tem ataque pra combater a Blacéfalo? Aí já é outro problema, mano. Eu falei que eu sou pokémon, eu falei que eu tenho ataque. Mano, eu acho que eu vou ganhar esse round só por conta dessa Blacéfalo, mano. Ah, não, mano. Você só tá jogando ataque que não é enfeite. Ah, agora é. Você jogou um de ácido aí, ó. Já era. Não foi o suficiente pra derrotar a Crazy 1007. Não, eu acho que essa eu tive mais sorte. Eu tô curioso pra ver seus outros pokémon. Cara, se eu vá lá e você vai tomar só um tapa, eu acho. Mano, juro pra você. Eu só peguei três pokémon. Eu peguei quatro. Nossa. Mano, a Blacéfalo vai carregar esse time. Blazing. Vamos lá, Blazing quem? Vamos ganhar, hein? Nossa, você não vai ganhar, não, mano. Foi mó, velho. Nossa, vou sim. Amassei. Acabou o primeiro round? Aham. Ô, Pablo, tá, mas vamos colocar, então, uma seguinte regra, que a gente não pode repetir os pokémon, então? Não, tipo, o pokémon sim, mas não pode usar o que pegou da rodada anterior. Pode ser? Tipo, acumular? Fechou, então, não. Ô, pode rilar aí, por favor, mano. Ô, foi mal, velho. Eu apertei duas vezes pra rilar. Agora é qual que abre? Ó, agora a gente vai abrir aqui, ó, a Ultra Beast, mano. Abre você primeiro. Ó, ó, são 12 Ultra Beast, cara. Vai, com certeza, vem o pokémon. Você tá tentando roubar... Não, você quase roubou meu pokémon, cara. Não, não tô tentando roubar, não. Então, mano, eu vou até abrir um pouco longe de você, porque você quase roubou meu pokémon, cara. Então, você tá assim, então. Nossa, não é que eu tô assim, velho, é que você é pilantra... Cara, eu tô pegando muito pokémon... É que agora nós só vai vir pokémon bom, né, velho, pra mandar real. E o pior é que eu tô pegando uns pokémon muito favorável mesmo, ô, Pablo. É? Isso, eu peguei uma mini cartana, assim. Você tá pegando pokémon bom, né? Eu? Eu não. Não, não. Nossa, mais duas poiple. Ô, Guzlord é bom. Ô, Pablo, eu peguei uns pokémon muito bem 10, mano. Muito o quê? É muito bem 10, mano. Se for que eu voltar de cria. Tá, calma, calma, calma. Arruma seu time aí, arruma seu time aí. Tá, vou arrumar meu time, ó. Eu tenho que ver qual cartão eu vou usar. Essa aqui é Krik... Ah, então veio duas, nice. Obrigado. Vai falar, vai falar o seu jogo, pode falar o seu jogo. Ah, essa eu acho que eu já... Não, não usei essa não, então eu posso usar. Tá. Calma. Opa! Tá, tem que pegar rápido que ele veja. Cara, eu não vou ver esses pokémon, mano. Pode ficar de boa. Beleza, mano. É porque eu tô tendo muito azar. Você acha? Nossa, você não tá com o azar, tenho certeza, velho. Juro. Cara, tem que ter o pokémon inicial, né? Uhum. Não, tem. Tem que ter o pokémon inicial, tem que ter o pokémon inicial. Tá, só que tem que ter o pokémon inicial. Vou tirar esse daqui, ó. Beleza, tô com o meu inicial. Tô pronto, Pablo. Tô capturando aqui você. Nossa, mas você demora muito pra abrir as like block, cara. Mano, é porque ele vem na batalha, não sei por quê, mano. É porque você que fica chamando pra batalha pra upar o seu time. Eu juro pra você que não, eu juro pra você que não, eu juro pra você que não. Você é pilantra, mano. Você é madraca. Ah, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Aí, ó, olha meu, olha meu neném aqui, ó. Sabia que nem evoluiu, nem tô pegando. Ó, ó, se liga. Nossa, quanta like block ainda, cara. Você não abriu nenhuma. Já abriu um monte. Deixa eu te ajudar aí, ó. Obrigado, mano. É nóis, aí. Aí, ó, agora você pega tudo aí, ó. Nossa, mas quanta cartana. Você é o quê? Especialista em cartana? Eu sou. Acabou? Eita, mais duas aí, abriu aí, ó. Nossa. Good Lord. Tá, ok. E na Ganadel. Ah, tá de boa. Agora você tá com a minha equipe. Você não tem o que reclamar, não, mano. Eu tô com a minha equipe boa, vai. Não, vamos, pelo que eu vi, você teve sorte, velho. Posso jogar o meu primeiro Pokémon aqui? Pode, pode. Cara, acho que eu vou começar com esse. Então, vamos aí? Aham, vai. Vai, joguei. Toma. Nossa, qual elemento é esse seu Pokémon aí? Não sei, não sei. O quê? Eu peguei. Meu Pokémon não tem ataque, mano. Calma. Nossa, meu Pokémon não tem ataque. Eu me dei mal demais. Não deu, maninho, porque o meu também não tá te dando dano, mano. Não tô gostando. E o meu não tem ataque, velho. Esse só tá bufando, seu Pokémon. Eu só tô me bufando. É pilantra, né, mano? Toma. Não toma esse ataque aqui, ó. Não, se bufa aí, se bufa aí. Ai, que dano. Se bufa aí. Pronto. Deu choque no meu sistema? Toma esse Double Dead. Mano, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Ah, você mudou, mano. Ah, eu mudei, velho. Meu Pokémon não tem ataque. Eu esqueci de ver isso. Nossa, Dragon Tail, vai tomar. Nossa, nada de... Por que você mudou de Pokémon? É minha habilidade, maninho. Ah, entendi. Entendeu, entendeu, entendeu? Espero que esse dê dano. Cara, eu sei que ela é tipo ácido. Eu não lembro o que dá dano no tipo ácido. Mas aqui tá indo legal, tá indo legal. Nossa, na verdade, é você que é o Gasloid, né, mano? Pode ir para. Eu sou o Gasloid. Você trocou o Pokémon e esqueceu que você trocou? Nossa, mano. Nossa, agora... Nossa, Pablo. Se você tomar surra nas três, vai ser bem triste, cara. Para, mano. Não, de boa. Que isso? Ai, toma. Não foi o suficiente, não. Eu acho que eu vou te derrotar na próxima. Eu acho que eu vou te derrotar na próxima. Não vai, mano. Vou me bufar, né? Mano, calma aí, eu vou jogar sério, eu vou jogar sério, eu vou jogar sério. Não, não, eu confio, joga sério aí. Tá brincando, tá brincando, tá brincando. Uh, Shock 3. Tá. Ah, vamos lá. Eu vou continuar nesse daqui, né? O time que tá ganhando não se mexe. Ah, você me paralisou, mano. Que sur... Nossa! Que isso? Você tomou paralisado. Mano, é impossível. Nossa, você tem outro desse? Tenho dois, mano. Ah, eu lembrei, ele é do tipo metal e normal, não é? Algo assim. Não sei, mano. Tem vez que eu vou te ajudar, é? É, pronto. Eu só queria saber, mano, os nomes desse... Cara, toda partida eu tô tendo um Pokémon meu que tá me carregando, você percebeu isso? Eu tô percebendo, mano. Isso aí se chama hack. Ah, mano. O que é isso? Ah, você chegou um Gus Lord também, mano. E o meu, essa alinhada cai maior que o seu, né? É o tamanho do meu. Isso é verdade, né? Isso é muito maior. É, pra você ver. Então toma aqui, ó. Toma! Isso! Nice, guys! Agora é a hora da vingança, Crazy. Por que você é assim, cara? Agora é a hora que você vai devagar os 20 kills. Não vou, mano. Cara, não vou. Uh, vou conseguir derrotar. Ah, não, mano. Que isso? Ô, para aí, mano. Mano, o ataque tipo do lutador é super efetivo, velho. Você tem quantos Pokémon ainda? Você só tem esse? Eu confundo meu neném. Nossa, Pabllo. Que isso? Não, mas eu acho que eu tive mais sorte, mano. É porque eu peguei um Gus Lord muito forte, cara. Eu tô muito sortudo. Surtudo? É sacanagem. Não, eu tô sortudo. Eu tô sortudo. Ô, com todo o respeito, cara. Deixa eu tirar aqui essa tela aqui. Deixa eu tirar aqui essa chuva, velho. Tirei, maninho. Aí, vamos pra última rodada então, Pabllo? Mano, calma. Espera. Ó, vou deixar aqui, ó. Os Pokémon aqui, ó. Que eu já usei. E tem que continuar com o inicial no inventário, né? Mas eu nem tô dando o seu inicial, parceiro. Essa é a questão, mano. Eu nem chego nisso. Eu nem chego no seu inicial, mano. Cara, você vai chegar dessa vez, velho. É porque eu tive muita sorte nessas duas rodadas. Ô, e esse Pokémon não deixa eu sair da batalha, velho. Aí. Até usando a repelente. Tá, vou começar a abrir aqui mesmo de lendário. Ah, sou o Galeu, mano. Eu não vou pegar ele, não. Não sou o Galeu, mano. Não vou pegar o Sou o Galeu, não, velho. Você vai pegar o Sou o Galeu aí? Nossa, que isso. Eu tô bem azarado, Pablo. Eu tô azarado. Tô, tô muito azarado. Tá, agora a sorte tá começando a vir pro meu lado, velho. Vamos ver aqui. Não, agora a sorte tá vindo bem pro meu lado. Só que se você tiver um Pokémon de um estilo só, você me caltera, velho. Eu tô com medo, mano. Eu não sei nem que Pokémon que ele tá pegando, mano. Um estilo. Só de um estilo, velho. Pouco? Não, mano. Aê. Não. Fantasma? Nossa, não sei. Não, fantasma não. Que isso? Nossa. Peguei um tapo... Ah, não, eu vou botar pro Bolu que vai parar você. Nossa, tá pro Fini, cara. Cara, eu peguei uns lendários muito ruim, velho. Com certeza. Tá, mas eu vou tá usando esse daqui. Com certeza eu vou tá usando esse. Deixa eu ver esse daqui. Talvez dê pra usar. Não, não veio bom, mano. Uh, caraca! O meu Zekron veio muito bom, cara. Cara, pegou uns Zekron que eu te peguei, eu mentei. Bem justo, gays. Vamos. Mano, eu ainda vou trocar um lendário aqui. Talvez... Deixa eu ver esse maninho. Ele tem um speed legal. Um fuse. É, mas os ataques dele não tá tão legal, não, mano. Talvez compense mais eu usar esse. Vamos ver os ataques. Com certeza. Nossa, Pablo, achei uma equipe perfeita, cara. Eu acho que... É, eu também. É sério? Não. Tá, vai. Meu time tá pronto, vai. Meu time tá pronto. Ó, demorou. Ó, vamos fazer assim. Você escolhe uma dos slots e a gente batalha com ele? Uma dos slots, vai. Escolho o quinto. O quinto? Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, pegou o meu inicial, velho. Nice, tá. E você? Qual slot você escolhe? Não, não é no cinco? Vamos no cinco. Ah, é você no cinco? Nice, tá, vai. Vai, aí, ó. Nossa. Mano, coitado, mano. O meu é um pequenininho contra esses aptos aí. Deixa eu jogar nos seus aptos. É melhor, porque ele é maior. Aê. Nossa, mano. Essa batalha, mano. Essa batalha, você tinha que tomar vergonha na cara, mano. Tem vergonha na cara aí. Escolhi o número século, mano. Mano, é porque você... Cara, seu Pokémon tá errando ataque, velho. Desculpa, ele tá sério, velho. Foi mal, ele dobeu com o óculos. Calma, mano. Por favor. Não, tipo... Tá, eu quero testar essa Cressélia, mano. E ela tem uns ataques muito bons, velho. Deixa eu ver. Nossa, mas os seus aptos também tá insano, tá? Tá insano, né? Que isso, os seus aptos tá muito bons, velho. É, tá legalzinho. Não, ele veio bom, ele veio bom. Que isso? Ah, para, mano. Aí, velho. Eu não sabia que regenerava, velho. Eu não sabia. Eu não sabia. Não, eu confundi. Eu achei que era Moonblast. Ah, eu confundi. Eita. É, eu também quero confundir para regenerar meu Pokémon todo aí, ó. E aí, justo, né? Mano, para você querer, eu achei que era Moonblast, velho. Achei zoado. Beleza, vou. Ah, Cressélia lutou bem, cara. Curti, curti. Rorô, mano. Tô lutando bem, mano. Eu peguei as três aves lendárias, tá? Para deixar bem claro. Sério? Coa, aí é da hora? Vamos ver esse Rorô aí. Nossa. Ah, bufou. Interessante. Nossa, mas o Rorô é muito tanque, né, velho? Beleza. Mas se eu conseguir tirar bastante dano dele... Ah, sério que você vai ficar usando a Recover, mano? Eu dei sem querer. Eu pensei que era Moonblast. Que miserável. O cara usou a Recover, mano. Que lixo, velho. Tá, então para ganhar do Rorô, talvez eu vou ter que usar esse. Rorô, ele é tipo fogo, né? Mano, um ataque... Tipo fogo, mano. É, o Rorô é fogo e voador, velho. Ah, mas esse aqui é diferente. Nossa, eu chapei estão colocando de alga, velho. Ele é voador e fogo. Nossa, boa. Sobrevive um ataque só de alga. Nossa, você chapou, mano. Ô, é só você jogar um ataque de fogo que você acaba com o de alga, cara. Mano, então toma. Aí não, dia é tarde demais, tarde demais. Não gostei. Papo reto, mano. Qual é esse? Zarude, mano. Cara, porque você tem um mini Zarude, velho. Cara, tem um mini Zarude, mano. Gostou dele. Mano, não tem Pokémon. Eu sou muito... Cara, eu não sei se é você que é azarado ou eu sou muito sortudo, velho. Eu acho que eu sou muito sortudo, sério. Calma aí. Porque, mano, eu peguei muito Pokémon bom e você não pegou nenhum, cara. Então, eu tô falando pra você, essa daqui do bloco foi bufada pra você, mano. Quem foi o cara que fez o mapa? Não, mano. Foi um maniãe chamado Adventraínos, cara. Ah, por isso que você foi de inimigo, sei lá. Que isso, velho. Nossa, Melmetal, mano. Melmetal, mano. Que Melmetal? É isso aí mesmo. Não, o Mel... Ah, sei lá, velho. Vou derrotar ele. Eu acho que eu vou tentar, no caso. Pô, mas esse seu Pokémon aqui é resistente, hein? Ele é tanque, né? Não, ele é tanquezinho. Eu acho que... Pode falar, pode falar. Não, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver aí. Você acha que ele o quê? Mas aguentou o Dialga, mano. Mas aguentou... É, tô ligado. Tá aguentando bem. É, tá sim. Pior que tá, mano. Olha isso, velho. Você tirou muita vida do Dialga, mano. Eu quero ver... Mano, eu tô muito curioso. Outro God Lord, cara? Aqui... Ah, aqui você me derrota. Aqui você me derrota. Mas aí a gente kill, tá? Tchau. Nossa, quase. Ah, para, mano. Eu vou morrer ainda. Eu vou perder, eu vou perder. Eu vou morrer. Você não vai, mano. Se você perder, eu vou dar muita risada. Ah, eu vou perder, mano. Eu vou perder. Mano, você errou um ataque porque você quis, né? Não. É, eu quis sim. Com certeza eu quis errar um ataque com você com 3 de vida. Aí, perdi, mano. Eu perdi. Eu perdi, Chris. Eu perdi, Chris. Eu perdi. Você deu uma oferta. Para, mano. Para, mano. Eu conheço o poder aqui que pode mudar tudo. Vai, muda aí tudo. Chris, eu vou... Deixa eu ganhar isso, mano. 2x2. É um jogão. É um jogão, mano. Mano, eu quero ver se eu morrer derrotando de Alga. Só para ver o tanto de nível que ele vai upar, cara. Eu estou curioso. Quantos de nível você upou? Mano, olha o que eu tinha te esperando, velho. Nossa, tinha um... Me... Com Thunderbolt ainda. Caraca, Pablo. Mano, até agora eu estou confuso. Galera, vocês comentem aí. Ou eu sou muito sortudo ou o Pablo é muito azarado. Bom, esse daqui foi o Pokémon da sorte. O Poké Sorte, sim. 2023. Se você quiser mais vídeos assim nostálgicos, alguns minigames, deixa muito like e comenta. E para quem não sabe, o Pablo também tem um canal. Está passando aí na tela e também vai estar aqui na descrição. Você está indo embora, Pablo? Eu vou embora depois dessa surra que eu tomei. O treinário. Obrigado.